Hum, goste do dublador de Araque? Sim. Eu já te falei, menino. Não fale mais meu nome. Não revele meu nome. Eu não quero que ninguém saiba meu verdadeiro nome. Tá bom, tio. Desculpa. Foi mal. Mas seu nome é Estufo. Não fale esse nome. Eu já te falei. Não quero que ninguém saiba esse nome. Por favor, não fale. Não fale meu nome. Meu sobrinho lindo. Não fale mais meu nome. Meu nome é Snarf. 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 Entendeu bem? Tá bom, tio. É Snarf. Snarf. Meu nome é Snarf. Tá bom, Estufo. Ih. É. 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 Tchau, tchau.